Olá galera do canal do Malandrinho, o time do Cruzeiro treinou esta tarde no campo da Casal, aqui mesmo em Anapiraca, onde o técnico Adriano Rodrigues vai colocando a sua equipe para trabalhar, visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. E ele fala sobre essa expectativa para a competição nacional. Verdade, né? Estamos na quarta semana, né? Semana é mais de ajuste técnico, né? Como a gente tinha planejado. Estamos agora, graças a Deus, realizando alguns trabalhos com o Campo Grande, né? Conseguimos aqui a Casal. Ontem já trabalhamos em Itacoarana, então a ideia é que a gente comece a dar um pouco mais de ritmo e trabalhar mais essa parte tática com a equipe. Com relação à definição da CBF, né? Independente do que eles definirem, a gente tem que trabalhar, né? Pensando no dia 6. E é importante também, o senhor falando com relação a essa questão do Campo Grande, né? O senhor também já começa a montar um esqueleto da equipe, ter uma equipe provável para essa estreia, ganhando também mais opções, jogadores que chegaram durante a última semana. Sim, né? A gente tem uma base, né? Como eu tinha falado antes, da Copa Alagoas e do Alagoano. A gente manteve uma base até para não iniciar dos zeros, né? Montando uma outra equipe. Então a ideia nossa e de toda a diretoria é que só qualificasse mais a equipe com alguns jogadores que já têm experiência na Série D e também para suprir as lacunas que ficaram com os jogadores que não renovaram e foram mandados embora. Ainda devem chegar mais jogadores, Adriano? Acho que sim, creio que deve estar chegando mais um centroavante, né? E mais um zagueiro, provavelmente. Mas aí a gente vai ver com a diretoria, né? A gente tem que ter responsabilidade no orçamento e ver a oferta que tem disponível no mercado. Com relação a laterais esquerdas, a gente observa que você tem o Miguel e também o Simão. O Simão tem dado conta do recado, tem feito trabalhos bons, né, Adriano? É uma opção também que você ganha para essa competição? É, o Simão é um jovem da base, né? Que tem muita qualidade. Então a nossa ideia é que possamos montar uma equipe com 22 jogadores e o restante do grupo ser com jogadores da base. Então até para dar um pouco de minutagem, experiência, para que esses jogadores estejam adaptados ao nosso modelo de jogo, de treinamento. E daí eles pegaram um pouco de experiência e evoluíram. Com relação ainda a jogos treinos, amistosos, o senhor também aguarda essa definição para que possa também dar uma observada melhor no elenco? Sim, a gente está tentando um jogo treino para o próximo sábado, não é tarde. Estamos só vendo a logística de um adversário, né, ou alguma seleção local, né. Não é o apropriado, mas é o que tem disponível, até porque a gente vinha pensando em algumas equipes da Série B do Alagoano, mas só que muitas equipes não estão em atividade, né. Então só as categorias de base. Surgiu a oportunidade de Santa Cruz, mas a logística ficava muito distante, né. Cinco horas de viagem, então poderia até ocorrer uma lesão, você estar com cinco horas de viagem para jogar no mesmo dia. Então a gente preferiu fazer com a equipe local, até porque vamos jogar em casa e trabalhar com horário e no local que vamos jogar. O estrelado que segue visando aí essa estreia, até o momento ainda não existe uma definição com relação à data de estreia da equipe. Aguarda que a CBF divulgue nos próximos dias essa data de estreia, por enquanto a equipe vai trabalhando. O time que já pode contar com o meio campista André Lessa, recém-chegado, já treinou com o restante do elenco, assim como o Miguel, lateral esquerdo. Os outros reforços da equipe, o João Vitor, volante, o atacante Pablo Pardal e o goleiro Matheus, trabalhando normalmente com a equipe do Cruzeiro. Quem também voltou aos trabalhos foi o meio campista Aurélio, que estava lesionado e segue aí, claro, buscando seu espaço na equipe, voltando aos treinamentos de campo e daqui a pouquinho estará à disposição do técnico Adriano Rodrigues. A gente também bateu um papo com o goleiro Jefferson, que fala sobre a expectativa para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Claro, acho que as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente vem praticamente um mês aí fazendo uma intertemporada, né? Logo após o Campeonato Alagoano, o professor deu uma folga de uma semana, depois nós voltamos para que nós pudéssemos dar uma ênfase maior no trabalho de força. E agora a gente está trabalhando essa parte de tática, né, com o professor Adriano, para que a gente possa começar bem a competição. A equipe recebendo reforços, isso é importante também para que o Adriano possa contar com um leque maior de opções, né? Claro, eu acho que é sempre bom, né, qualificar mais o elenco. Tenho certeza que os que chegaram, chegaram para somar e agregar o grupo. E eu tenho certeza que está se montando um grupo forte para que a gente possa começar e ir bem nessa competição. Ô Jefferson, com relação a essa bola da Série D, eu vejo o pessoal dizendo que ela é muito leve. Qual é a sua avaliação como goleiro dela até o momento dos trabalhos que você tem realizado? Infelizmente eu não vi ninguém, nenhuma competição CBF, alguém fazer bolas que sejam boas para goleiro, né? Uma bola rápida realmente é muito leve, mas pelo contrário, eu acho que do ano passado, a do ano passado oscilava bem mais do que essa, mas é uma bola boa, é ruim para a gente que defende, né? Mas para os caras de linha aí eu tenho certeza que eles gostam, mas se adaptar, trabalhar com ela o máximo possível para que a gente possa começar bem a competição e estar adaptado o mais rápido possível também a bola. O Cruzeiro ainda aguarda a definição com relação à data, mas já sabe que vai estrear contra o Atlético de Alagoinhas em Arapiraca. E claro, vai em busca dessa vitória, a estreia com o pé direito na 4ª Divisão Nacional.